Música A Câmara de Vereadores realiza durante o mês de abril uma homenagem ao autismo. As luzes da Casa Legislativa estarão ligadas durante as noites, sempre na cor azul. O Abril Azul é o mês destinado à conscientização ao espectro autismo. Vale destacar para vocês que mesmo durante o período de pandemia, os vereadores e os parlamentares da nossa Casa Legislativa estão realizando diversas atividades promovendo a conscientização ao autismo. Além do mais, na nossa página do Facebook da Câmara de Vereadores, você também pode conferir uma série de notícias e informações a respeito. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, comemorado em 2 de abril, motivou a criação da Lei Municipal nº 5.466, que em julho de 2011 instituiu a Semana de Conscientização sobre o Autismo em Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Música 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 Música